O juiz federal Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, está em São Paulo acompanhando o lançamento de um livro. A passagem do juiz pela cidade foi marcada pela presença de vários movimentos contra a corrupção. A repórter Fernanda Azevedo acompanhou e tem os detalhes, Fernanda. Estela, foi uma rápida e tumultuada aparição do juiz Sérgio Moro aqui na Livraria Cultura, que fica no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. Ele veio prestigiar o lançamento do livro Bem-vindo ao Inferno, do jornalista Cláudio Tonholi, sobre a saga de Ivana Lopes, uma das vítimas do médico Roger Abdelmassi. O juiz e a mulher dele assinam o prefácio do livro. Como você disse, vários movimentos que lutam contra a corrupção e também contra o governo da presidente Dilma Rousseff estiveram presentes ao evento, cantaram o hino nacional, trouxeram faixas de apoio ao juiz e entregaram flores brancas para ele. O juiz foi muito resistente aos apelos da imprensa por uma entrevista, não quis fazer comentários sobre aspectos da investigação da Lava Jato, mas falou rapidamente sobre a presença dele aqui nesta noite. Vamos ouvir. Olha, o evento é sobre o lançamento do livro. Eu só vim prestigiar o lançamento do livro. Então, assim, claro, a gente fica feliz com essa recepção, mas... Eu não quero ser o foco da atenção aqui.